Ela é tão gostosa como Cupcake Rebola na bunda como a Blayblade Foi mais uma fase que eu passei Jogo com essa beat tipo um Playstation Pode jogar droga no Double Cup Porque o jogo que eu jogo é sem anti-dope Ela tá gemendo muito e diz que tem sorte Porque quando eu pego ela eu sempre vou forte Começa! Vocês estão conversando aí, ajuda eu! Eu quero ver, eu quero ver! Sempre! Roll! 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 Ó, então firmeza é pra tacar Fazendo poesia Se eu tiver na neurose teu coro é terapia Pra bater em você fica legal Cheio de alegria Depois você entende um pouco dessa harmonia Mas a harmonia que eu falo é do espírito Não do samba Se você não entendeu sua vida fica na bamba Mas acorda, você até não concorda Mas você vai entender no fim das contas A borda do estado de samba Que cê é do litoral Tinha mais um que eu já não sei Vai que vai! Ae! É! Pode falar quando eu cheguei era do litoral Hoje sou considerado mais um da capital Pois colei aqui é patala de rap Independente de onde eu moro Isso daqui não é sep Falou de corda bamba Igual as minhas rimas E corda bamba Pois o rimador vive na adrenalina Do dia de amanhã quem sabe é Deus Só que do dia de hoje quem sabe são desmonos Então não fique entregue Nem com chá de lírio Se cê tá na cornabamba Busque seu ponto de equilíbrio No fim das contas Fica legal Isso é gigantesco Mas cuidado na vida E não perca no mato seco Não! Eu não quero equilíbrio Eu sou desequilibrado Pois é As vezes acham que eu sou mal educado Não! Eu sou aquele filho Que é revoltado Mas o mesmo que reclama É igual você Tudo do estado Você falou que você é um dos filhos mais revoltados Tá suave pra você Vai servir de aprendizado Não se esquece da revolta Pra não tá perdido Que os filhos mais revoltados São sempre os mais arrependidos Eu não sou arrependido Eu não sou revoltado Eu não sou revoltado da família em 5 Quem parou comigo Eu sou revoltado no que foi e não vai E olha que eu nem guardo rancor Pra vir aqui falar de paz Isso nem causa defici... Eu pensei que tinha acabado Aí Demorou Aí Isso nem causa defici... Recepção Coisa boa Porque eu aprendi na vida A não confiar em outras pessoas Então quando você entende isso Tenha dó Amigo você tem vários Irmão você tem um só Eu tenho um só Eu tenho um que ouve o compromisso Você aprendeu isso Mas você confia em quem disse isso E aí me responde Você confia em você mesmo Pois as vezes na madruga Eu mesmo eu me temo Eita Meu que mano de lado né Meu que mano de lado né Meu que mano de lado Mas isso aqui foi um... A gente ficou uma chata aí Da gente Revira Revira Primeiro round Repelzinho no ataque Se vai aqui na esposa Votação É online Com você de casa aí mano Participe que é importante Pra melhor Chama papai Chama Não terminou Começa hein Vai que vai Eu só não sei de uma pesada da crime O que incendia em ser matado Não tem Não tem Não tem Eu só não sei de uma pesada da crime O que incendia em ser matado Não tem Não tem Não tem Ou sobre confiança Quem me disse isso É o mesmo que olha hoje e fala Só quem diria Olha só que ironia Que a gente disse sobre confiança É o mesmo do meme Confia Você Acho melhor não confiar Pois ela é lenda Mas a lenda não tá lá Tipo o Smith Só que eu sou tipo Filho dele Tô bom Tipo o Jayden E mano Eu sou igual Você que disse quem confia em Que disse da confiança E você até tentou Jugar a minha ignorância Eu vou nesse seu ponto na humildade Se eu falo aqui Eu sou o maior mentiroso do mundo Isso é mentira ou uma verdade Depende de você Do que você vai entender Depende depois do que você Idolata pra saber Isso aqui é muito louco E eu falo assim Eu compro assim Minha vida vai ser essa Quem conta um ponto é muito um ponto Mano Eu não quero entrar nesse contexto A verdade existe A mentira é só um pretexto Depende de quantas vezes vai repetir Pois qualquer mentira Pode virar verdade a vida Ela vai virar verdade Depende do fazbalho Pra você é uma mentira Pra outros loucos Vira atalho Então você tem que entender Da caminhada Pra propaganda vale nada O que importa é a sua jornada Mas calma calma Emocionado não Emocionante Se tem atalho Alguém abriu antes Então Alguém teve que meter as cara Então antes de criticar então mano Separa Eu concordo com você sem desespero Em questão de mentir Fala agora quem caiu no próprio erro É isso que acontece Eu sou verdadeiro Você caiu na armadilha Que você passou primeiro Não Acho que não Acho que isso é outra mentira Vai dar nada Acho que isso daí é outra mentira Que de tanto você repetir Você quer que vire uma verdade da quebrada Pode ser uma verdade De ponto pra mim Que otário Mais uma mentira Caiu no ponto do pigalho Então Passe sempre isso Assim que dá Depende da mentira De quem que você vai escutar Não Mas calma 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 En Tayon Aí meus amigos Você põe um mídia na cara Certo mano Vocês entenderam alguma coisa MeuOR Você fica perdendo na mentira Vai dar uma mentira Faz assim Não tente adorando pra ver. Terceiro round da casa! Se vocês ouvam essa cultura, como eu amo essa cultura, gritei ri! 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 Se vocês ouvam essa cultura, como eu amo essa cultura, gritei ri! 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 Aê! Aê, 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 aê! Tipo clima de outra noite, eu chego mais frio, e você sabe que o clima sempre fica sombrio. É, era uma mentira ou uma verdade, isso daí ninguém ouviu, mas batalhar comigo esquece, é verdade ou desafio? Não é verdade, é só mentira que você não dá trabalho, mentira tem perna curta, mas até corre pra caralho. Aê, só que você entende da levada, você mente, vai ser sempre isso da sua caminhada. A mentira parece correr quando olha na favela, mentira que tá correndo, você tá correndo atrás dela. Então, acho que alguém assim quer encontrar alguém no caminho, com perna curta e dialogar. Só que aí você falou, seja um realista, pra você era uma mentira, pra mim um ponto de vista. Então, você tem que entender e seja esperto, aquilo que é mentira, que é você, você tá certo! Eu não tô falando que eu tô certo, você tá falando sobre inventar, comendade e mentira, isso é tipo a paz e a ira. Eu falei sobre a verdade que era meu ponto de vista, mas se eu expressá-la pra você, você me chama de vitimista. Caralho, falou o verdadeiro da paz é eficaz, já tô verdadeiro igual nota de três reais. Então, eu vou mandando aqui se tristeza, pô, fala um pouco da nota que daqui a pouco ela aparece. Ah, daqui a pouco ela aparece, se pode ser uma anidade que você não conhece. Agora você fala que eu sou mentiroso, em outra situação, e você falou que eu tava julgando, quem ganhou em contradição? Eu não ganhei em contradição que eu sigo nas qual visão, se você não entende, você e sua mentira tá em comunhão. Só que não vai ter erro, isso daí é amor, quer saber se você ganhou na mentira? Ah, cara morou. Acabou, velho. Sério, mentira, você conta as verdades que você falou aqui nessa batalha. E ó, aqui no outro lado tinha o que tinha falado, verdade seja dito. Essa batalha que foi cheia de verdades cheia de mentiras. Quem lembra daquela batalha do noventa que aquele moleque, que foi no amor de poder? O cidadão ponteu, o cidadão ponteu, o cidadão ponteu. O cidadão ponteu, o cidadão ponteu. O cidadão ponteu, o cidadão ponteu, o cidadão ponteu. O cidadão ponteu, o cidadão ponteu. Quelque número da idade? Qual a falta de rarada? Culpa do. É, é mentira. É mentira, cara. É mentira. Cadê? Mentira! É verdade, cara. Caralho! Não votou, velho! Quantas pessoas votou, velho? Caralho, que isso? Vota o mentiroso! Ué, mas... Mas votou de novo? Votou de novo. É isso, caralho! A... 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 É mentira! O refém passou, cara! Ai, cara, é isso aí! É verdade, é ele que passou, mano. Por aí, eu tô sempre amado com minha mod inteira. Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir e começou. E agora eu só paro na segunda-feira.